Ó, atenção, tem curso profissionalizante gratuito para jovens entre 16 e 24 anos. Ô, Pathy, conta pra gente quais são as áreas, hein? Manu, são várias áreas aí, né? Essa inscrição, ela começa amanhã, vai até segunda-feira. O prazo é curto, mas é possível todo mundo correr aí pra poder se inscrever. Quem vai dar os detalhes pra gente? Quais cursos são esses? Quem pode participar? Aqui o secretário de Desenvolvimento e Economia, Silvio Souza, do município. Secretário, bom dia pro senhor. Uma oportunidade pra quem precisa se qualificar, são cursos de capacitação, né? Quem pode participar e quais cursos são esses? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, sim. A participação nesse caso específico desses cursos que estão sendo oferecidos é pra jovens de 17 a 24 anos. São 194 vagas distribuídas em seis cursos. São cursos que envolvem pacote de office completo, pacote, ou seja, desde o básico ao avançado, auxiliar de contabilidade, estética. Então, são vários cursos. São seis cursos oferecidos agora com 194 vagas de qualificação formal. E quem participar desse curso ainda recebe algum tipo de ajuda? Sim. Além do certificado, da certificação do curso, nós oferecemos ainda o Vale Transporte e o lanche pra aquelas pessoas que se inscreverem através do site da Prefeitura, www.prefeitura24horas.com.br. Inscrição apenas virtual? Inscrição apenas virtual. As pessoas podem acessar o site da Prefeitura e se inscreverem na janela do CINE. O aplicativo 24 Horas, Prefeitura 24 Horas, também pode ser feita a inscrição? Sim. Através do aplicativo Prefeitura 24 Horas também tem a janela disponível especificamente para a inscrição dos cursos do CINE de qualificação. Qual a importância desse tipo de curso? Porque a gente está aqui no CINE, são várias vagas abertas, só essa semana 300 vagas, né? Mas muitas vezes falta a mão de obra qualificada, né? Verdade. Hoje nós sofremos uma situação porque é o seguinte, existem muitos benefícios governamentais e via de regra esses benefícios, eles têm uma porta de entrada, mas é preciso o governo estabelecer uma porta de saída para esses benefícios sociais, porque isso está impactando na mão de obra, especialmente na qualificação. Ou seja, nós tivemos no mês de março mais de 2 mil vagas ofertadas com um índice de aproveitamento aí em torno de 30% para a formalização. Então, a qualificação é muito importante nesse momento e muitas dessas vagas não foram preenchidas porque não havia qualificação. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Só aí só reforçando, Manu, então as vagas estão abertas a partir de amanhã ou até segunda-feira, né? A inscrição pode ser feita pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo site da Prefeitura para jovens de 16 a 24 anos de idade e cerca de 200 vagas, viu, Manu? Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço a nossa entrevistada também pela informação aqui. A oportunidade está aí, né, gente? Tem muita oportunidade para quem realmente quer, né? E sem dúvida alguma já é aquele pontapé para você ir para o mercado de trabalho, né?